Eu faço rap no Rio, eu faço Tu tem coragem, terra de chuva, de copas no meio Dá malandragem, sem patrão, falsidade Mas vivem de verdade, tem meu sangue, por isso quero não Viva a parte, volta-se seu fog, meu nome tá na cidade Pra rimar na parte do povo, do povo, cadê mesmo? Que sapa, que faço resistência a toda essa mentira Porque eu nunca fui padrão, eu pego a alternativa De sonho até real, de exceção de dor E dá pra falar de ódio, mas dá pra falar de amor O tu é que tá, que tá, e dá pra te acreditar Às vezes parar pras nobres, às vezes laia, laia Eu tenho a alma de um lanceiro que nunca se entregou Mandeira a seguir, que dá pra voar Canta, sim, voador, canta O bom malandro, o bom malandro, sempre tem os amigos por sua volta A família, toma conta e desce nunca tomar conta Então pode pensar, sei que cê pesa na escola E tem arte na cabeça, tem algo que tu esconda Nem sei que foi assim, mas tu já viu minha arte na rua Só que não viu meu rap e cada um na sua Calça, lava, esqueletismo, anel e o tênis Sempre voltando, sendo quieto, fechando as correntes Já prontando as sementes, os corados conquistas Ouvi o som sair da rua, pro rádio, com a pista Tambor, perdeu de vista, tamo forte no jogo Minha luta, minha história, minha glória, meu povo Não é replay, como amando rei de novo Eu já falei que minha família toca fogo, é Eu sou do andar e não posso negar E nem vou abrir alas que eu quero passar Sem boa Aê, 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 escuta tal pouco de vocês Conta aí que foi Família 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 Abertura